A conectividade no Brasil avançou muito nas grandes cidades, mas ainda há um grande caminho a ser percorrido numa área com enorme representatividade e potencial econômico e social. As regiões agrícolas. O Conectar Agro chegou para mudar a visão sobre conectividade e tem a missão de promover, por meio do 4G na frequência de 700 MHz, o acesso à internet para pequenos, médios e grandes produtores e também para todas as pessoas que vivem no campo. Tudo isso de forma aberta, simples e financeiramente acessível para todos, com sinal de celular, internet e voz para que tudo e todos possam estar conectados, máquinas, coisas e pessoas. Em menos de um ano, levamos conectividade para mais de 5,1 milhões de hectares, entregando cobertura em oito estados, 218 cidades, mais de 50 mil propriedades e beneficiando mais de 575 mil pessoas. Sou eu que busco a melhor tecnologia para a nossa propriedade. Tudo é muito rápido, o gerenciamento das minhas decisões mudou totalmente. Até 2021, serão 13 milhões de hectares conectados. Isso é só o começo. Queremos cobrir todo o território agro do país, promovendo a verdadeira revolução da agricultura e proporcionando a inclusão digital do campo. O mundo se está digitalizando, não tem setor que não esteja passando por essa transformação. A agricultura vai ser muito impactada por ela, está sendo muito impactada por ela. Com uma visão colaborativa, queremos acelerar a conectividade no campo com acesso de qualidade nas áreas do agronegócio do país, entregando soluções que possibilitam a todo o ecossistema produtivo, econômico e social, conectar tudo com benefícios para toda a coletividade. Sendo mais eficiente, eu consigo reduzir o uso de alguns insumos, eu consigo extrair o máximo da que aquela área pode me proporcionar. Saiba mais em conectaragro.com.br Conectar Agro O Agro Conectado é mais produtivo.